Os Correios lançaram hoje o selo e o carimbo comemorativos pelos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa homenagem, bastante rara, imortaliza uma história de fé que faz aniversário no próximo domingo. Quatro décadas de trabalho impressas num único símbolo. No selo especial lançado hoje, o coração com uma pomba marca da Universal ganhou uma versão diferente para ressaltar o aniversário da Igreja, que será depois de amanhã. Se os Correios vêm com a missão de aproximar pessoas, fazer a comunicação entre elas, a Universal veio com a missão de aproximar as pessoas a Deus. No lançamento do selo e do carimbo dos 40 anos, estiveram presentes o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. O prefeito de São Paulo, João Dória, e o governador paulista, Geraldo Alckmin. Domingo Siqueira representou o fundador da Universal, Bispo Edir Macedo. A Igreja Universal do Reino de Deus não foi uma ideia do Bispo Macedo. Não pensem, senhores, que em um belo dia o Bispo pensou assim, ah, eu vou abrir uma igreja. Não, não foi isso. A Igreja Universal foi uma inspiração de Deus para divulgar a sua palavra para os sofridos, para os aflitos, para os necessitados. Executivos e donos de veículos de comunicação, políticos, empresários, religiosos e fiéis também prestigiaram o momento. Os Correios são uma das mais respeitadas instituições do Brasil e a edição de um selo comemorativo é algo extremamente raro e que passa por uma avaliação criteriosa de uma comissão nacional. É uma tradição que vem de longe, tem quase 100 anos. A primeira vez foi para comemorar o quarto centenário do descobrimento do Brasil. Desde então, poucas histórias e datas recebem um tratamento assim. Ele reflete a importância da Igreja Universal do Reino de Deus e, sobretudo, do seu trabalho de evangelização, de atendimento aos mais pobres, aos mais humildes. E este selo e este carimbo reproduzem uma história, uma trajetória que reproduz também a importância no Brasil e no mundo da Igreja Universal. O evento comemorativo aconteceu em um espaço criado para cerimônias especiais, o Auditório do Cenáculo, do Templo de Salomão, em São Paulo. Templo que também representa um marco na trajetória de lutas e conquistas da Igreja. Os 40 anos da Igreja Universal é uma bela história. Começou pequena, hoje presente nos cinco continentes, levando a palavra de Jesus, não há nada mais sagrado do que isso, e fazendo um grande trabalho social aos mais necessitados, aos mais sofridos. Os 40 anos da Igreja Universal também foram lembrados, semana passada, em solenidade conjunta de deputados federais e senadores no Congresso Nacional. Daquele coreto simples de praça, lá no subúrbio do Rio, até essa réplica grandiosa do Templo de Salomão, em São Paulo, a Igreja Universal expandiu sua presença por 110 países. Agora, com a homenagem dos Correios, é a vez do selo de 40 anos viajar o Brasil e o mundo. O selo e o carimbo serão produzidos numa edição limitada e vão circular em correspondências por apenas 40 dias. Depois disso, seguem para o arquivo do Museu Nacional dos Correios, no Rio de Janeiro. Mas as décadas de história da Igreja seguirão vivas nos 9 milhões de seguidores espalhados pelo mundo. E no trabalho voluntário de outros milhares, que diariamente ajudam a transformar a vida de crianças, idosos, gente de todas as classes sociais, excluídos numa superação sem igual.